Olá, bom dia a todos. Na manhã desta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, às 10 horas, aqui no Palácio do Planalto. A partir das 11 horas da manhã, no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, a presidenta Dilma participa das comemorações do Dia do Diplomata, preside a cerimônia de formatura da turma Paulo Coll 2013-2015 e de imposição de insígnias da Ordem do Rio Branco, que é a mais alta condecoração da diplomacia brasileira. O último compromisso da presidenta Dilma previsto para esta quarta-feira é a participação no ato de encerramento da 5ª Marcha das Margaridas, às 3 horas da tarde, aqui em Brasília. Esse movimento de trabalhadoras rurais tem caráter de diálogo e negociação política e acontece desde o ano 2000. João Pedro Neto, direto do Planalto. João Pedro Neto